Seis horas e vinte e seis minutos, estamos de volta no Seis Horas Notícias ao vivo com você pela sua TV em tempo, como a May falou, esperando a sua foto, hein? Pra gente mostrar aí quem é que tá do outro lado da telinha com a gente nessa segunda-feira. Olha só, a ex-primeira-dama Nege Miasis teve liberdade cedida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região no fim da tarde de ontem. Ela foi presa na última sexta-feira durante a operação da Polícia Federal que investiga a prática de crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Na decisão, a desembargadora Maria do Carmo Cardoso afirma que a prisão de Nege Miasis não é imprescindível para que as investigações criminais sejam realizadas. A defesa informou que ela está em casa com a família e ressaltou que a ex-primeira-dama não recebeu privilégios na unidade prisional onde estava, que era o Centro de Detenção Provisória Feminino. E olha, nesse fim de semana, em frente à Arena Amadeu Teixeira, os servidores públicos, entre eles professores, policiais e servidores da saúde, protestaram aí contra algumas medidas tomadas pelo governo. A lei que congela os salários dos servidores estaduais passa a valer a partir de setembro deste ano. Até 2021, não haverá aumentos nem correções nos vencimentos dos funcionários públicos. Fato que deixa a categoria indignada. Se não revogar, o Estado vai parar. Hoje em dia, sobe a luz, sobe o gás, sobe a energia, a água, nós temos os nossos compromissos e esse congelamento, ele vai estar impactando justamente nos salários das nossas famílias. Em frente à Arena Amadeu Teixeira, um protesto uniu professores, policiais e servidores da saúde. O prenúncio de uma greve geral que pode vir a acontecer caso os trabalhadores venham a ser prejudicados. Os servidores estão concentrados em protesto desde as 8 horas da manhã e procuram chamar a atenção da sociedade com relação ao problema. Na visão dos funcionários públicos, existem formas menos austeras de controlar os gastos do governo e recuperar a situação fiscal do Estado. Os servidores pedem o controle de gastos com propaganda e publicidade, a revisão de contratos milionários sem licitação e a manutenção de cargos comissionados. E isso nos causa um prejuízo muito grande e vai causar um prejuízo enorme também a toda a população. Aprovado no concurso para merendeiro, Marcos diz que já perdeu a esperança de ser convocado para o cargo. Nossa, nossa convocação não aneraria, vamos dizer assim, o orçamento porque estamos dentro desse número de vacância. Não teria problema com relação à lei de responsabilidade fiscal. Olha, em nota, o governo alegou cumprir recomendações do Tribunal de Contas do Estado para equilibrar o orçamento aqui no Amazonas e explicou que a lei que congela os salários dos servidores só passa a valer se os gastos do executivo se mantiverem acima do limite prudencial. Então, é uma questão aí da lei de responsabilidade fiscal, como a gente já tinha mostrado outras vezes aqui no 6 Horas Notícias. O fim do contrato de uma cooperativa de enfermeiros nos prontos-socorros da capital causou tumulto entre os pacientes. Uma nova empresa assumiu as funções nos hospitais, mas o Conselho Regional de Enfermagem alegou despreparo dos recém-contratados. A confusão se instalou na unidade assim que foi confirmada a notícia da saída da antiga empresa. A Copenuri perdeu a licitação para continuar administrando as unidades hospitalares de Manaus e abriu espaço para a CGEAM, que começou a prestar o serviço nesta sexta-feira. Assim que assumiu a gestão do hospital, a nova empresa constatou que dados importantes dos pacientes haviam sido apagados. Foi detectado que em alguns computadores não havia os registros de alguns pacientes, né? Então, isso prejudicou muito, porque nós tivemos que fazer tudo manual. A Copenuri também administrava unidades de saúde em outras regiões da cidade, mas os problemas só foram identificados nos prontos-socorros da Zona Leste. A Secretaria Estadual de Saúde Pública disse que irá responsabilizar a empresa e acionar a Justiça. A Copenuri nega as acusações de boicote ao sistema. Não procede de mexer em prontuário de pacientes, é crime. Jamais a gente faria isso. Em visita às unidades antes gerenciadas pela Copenuri, o Conselho Regional de Enfermagem percebeu que agora há profissionais sem experiência à frente do serviço e pediu cautela ao Poder Público. Pacientes sangrando, pacientes entubados e o colega enfermeiro que estava lá, nós conversamos com ele. Ele confessou que não tinha experiência nenhuma. O colega estava desesperado. Então, essa situação muito nos preocupa. Durante essa semana, cresceu ainda mais o número de reclamações nessa unidade hospitalar da região leste. Esta mulher disse que precisou esperar três dias para conseguir uma vaga na UTI para o pai. Para a gente ser humano, a gente não está aqui porque quer não. A gente está aí porque alguém está precisando. Os municípios do Amazonas vão ter que prestar contas dos gastos de 270 milhões do Fundeb. O prazo é até o dia 31 de julho. Quem traz os detalhes para a gente na tela dos 6 horas é Gabriela Moreno. Os 61 municípios do Amazonas e a capital receberam em maio 149 milhões e em junho mais de 121 milhões. Esse recurso do Fundeb foi disponibilizado pelo governo federal nos meses de maio e junho deste ano. E a prestação de contas dos mais de 270 milhões deve ser repassado até o dia 31 deste mês ao Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação, órgão vinculado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Segundo o Tesouro Nacional, cerca de 24 municípios deixaram de prestar contas dos repasses dos três primeiros bimestres deste ano. Isso totaliza um repasse de mais de 190 milhões de reais. Os municípios Fonteboa, Humaitá, Parintins e Presidente Figueiredo prestaram contas apenas do primeiro bimestre. Volto com você ao estúdio. Obrigada Gabi pelas suas informações. E olha, a Zona Franca de Manaus apresentou aí os temas que devem ser debatidos durante a visita do presidente Jair Bolsonaro. O presidente chega à capital do Amazonas nesta quinta-feira. O Conselho de Administração da SUFRAMA é presidido pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Será a primeira reunião do CAS desde o início do governo Bolsonaro e poderá colocar os pingos nos is no posicionamento da União em relação à Amazônia. Deixar muito claro para a população do nosso estado e da nossa cidade que essa reunião está sendo realizada agora porque o decreto foi assinado há 15 dias atrás. Somente pode ser realizada uma reunião do CAS com o Conselho plenamente implementado e nomeado. A comitiva presidencial virá a Manaus pela primeira vez na próxima quinta-feira, dia 25. O presidente Jair Bolsonaro, acompanhado do ministro da Economia, Paulo Guedes, virão até aqui à SUFRAMA e irão discutir assuntos importantes para o desenvolvimento da região e também novos investimentos que poderão estar atrelados à reforma tributária. O texto da reforma tributária tramitou no Senado, retorna para a Câmara dos Deputados e traz uma cláusula que concede vantagens econômicas para a região norte. Nós já temos o compromisso da nossa equipe econômica de que receberemos um tratamento diferenciado. As obras de continuação da Rodovia Federal BR-319 também entrarão na pauta de discussões durante a visita presidencial. Jair Bolsonaro cumprirá uma extensa agenda de trabalho em Manaus. Olha, agora a gente traz aí as oportunidades de trabalho e também de cursos profissionalizantes. Você que está em casa, está desempregado ou quer fazer um curso para dar um up ali no currículo, a hora é essa. Roda a vinheta. O CETAM vai estar com as inscrições abertas a partir de amanhã para mais de 6 mil vagas em 85 cursos de diferentes áreas. Os cursos vão acontecer de manhã, tarde e noite em diferentes zonas da cidade. A inscrição é feita somente pela internet, através do site cursos.cetam.am.gov.br. Agora é o seguinte, é importante saber qual curso você quer fazer antecipadamente, porque geralmente as vagas acabam rapidamente. Então já entra hoje no site, verifica o curso e amanhã só faz a inscrição. Termina hoje as inscrições do processo seletivo simplificado da CENSA para a contratação temporária de pessoal para trabalhar na vacinação antirrábica do município. Serão selecionados 250 vacinadores para a campanha que vai durar 60 dias. O edital e as inscrições podem ser feitas pelo site censa.manaus.am.gov.br. O requisito para participar do processo é ter ensino fundamental completo. Os selecionados terão auxílio transporte, auxílio alimentação e salário família. A jornada de trabalho será de 44 horas semanais. No próximo bloco a gente traz as ocorrências policiais, tudo o que aconteceu na capital interior no fim de semana e nas primeiras horas da manhã de hoje. Agora são 6 horas e 36 minutos, a gente volta já já, agora com imagens ao vivo da ponte sobre o Rio Negro. Não sai daí! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto